Boa noite a todos. Quero, em primeiro lugar, agradecer esta oportunidade que nós estamos recebendo de poder estarmos aqui reunidos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Mestre, nosso irmão. A Deus nosso Pai, nós agradecemos pela vida, por existirmos. Ao Antônio de Oliveira, o mentor responsável por esta casa, que nos acolhe, que nos recebe, nós cumprimentamos e pedimos permissão para aqui estarmos. E agradecemos ao Celso, que nos convidou, que nos deu esta oportunidade. Então, nós vamos, nesta noite, conversar sobre a Última Ceia. Esta lição está no livro Boa Nova, psicografado pelo Francisco Cândido Xavier, o nosso querido Chico, que tanto nos auxiliou, nosso contemporâneo, né? Que tanto nos auxiliou e nos auxilia até hoje. Mas a mensagem é de Humberto de Campos, capítulo 25 do livro Boa Nova, a Última Ceia. Então, assim, eu prefiro sempre estar lendo e conversando à medida que vai fluindo, para não ficar muito achismo, porque nós somos ainda tão imperfeitos, né? E nós ainda temos essa visão tão aqui da matéria, nós estamos tão presos aqui na Terra. E aí, se a gente começa a falar do que a gente acha, eu penso que a gente perde um pouco esta função de estar interpretando, né, com a nossa visão estreita, a lição do Humberto de Campos. Então, vamos lá, na narrativa, né? A lição começa assim, reunidos os discípulos em companhia de Jesus, no primeiro dia da festa da Páscoa, como de outras vezes, o mestre partiu o pão com a costumeira ternura. Seu olhar, contudo, embora sem trair a serenidade de todos os momentos, apresentava misterioso fulgor, como se sua alma, naquele instante, vibrasse ainda mais com os altos planos do invisível. Os companheiros comentavam com a simplicidade e alegria os sentimentos do povo, enquanto o mestre meditava silencioso. Em dado instante, tendo-se feito longa pausa entre os amigos Tagarelas, e aí nós fomos pesquisar, né, pa, 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 oradores, é Tagarelas. Entre os amigos Tagarelas, o Messias acentuou com firmeza impressionante. Então, você vê a misericórdia de Humberto de Campos, né, de arrumar a palavra certa pra falar do nosso cotidiano, né? Muito interessante. Por isso que é sempre bom nós estarmos, ficarmos aqui no texto e trazer pra nossa realidade, mas não fugir do texto. É onde a gente tem o maior aprendizado, tá bom? Então, vamos lá, vamos continuar. Agora é a fala de Jesus. Amados, é chegada a hora em que se cumprirá a profecia da Escritura. Humilhado e ferido, terei de ensinar em Jerusalém a necessidade do sacrifício próprio, para que não triunfe apenas uma espécie de vitória, tão passageira quanto as edificações do egoísmo ou do orgulho, do orgulho humanos. Os homens têm aplaudido em todos os tempos as tribunas douradas, as marchas retumbantes dos exércitos que se glorificaram com despojos sangrentos, os grandes ambiciosos que dominaram a força, o espírito inquieto das multidões. Entretanto, eu vim de meu pai para ensinar como triunfar os que tombo no mundo, cumprindo o sagrado dever de amor. Como mensageiros de um mundo melhor, aonde reina o bem e a verdade, minha vitória há dos que sabem ser derrotados entre os homens para triunfarem com Deus na divina construção de suas obras e molando-se com alegria para a glória da vida maior, de uma vida maior. Ante a resolução expressa naquelas palavras firmes, os companheiros se entreolharam ansiosos e o Messias continuou. Não vos perturbe com as minhas afirmativas, porque em verdade um de vós outros há de me trair. As mãos que eu acariciei voltam-se agora contra mim. Todavia, minha alma está pronta para a execução dos desígnios de meu pai. A pequena assembleia fez-se lívida, extremamente pálida, com exceção de Judas, que entabulara negociações particulares com os doutores do tempo, faltando apenas o ato do beijo, a fim de consumar-se a sua defecção, abandonar a crença. Ninguém poderia contar com as palavras amargas do Messias. Penosa a sensação de mal-estar se estabelecerá entre todos. O filho de Iscariotes fazia o possível para dissimular as suas dolorosas impressões, quando os companheiros se dirigiam ao Cristo com perguntas angustiadas. Quem será o traidor? Disse Felipe com estranho brilho nos olhos. Serei eu? Indagou André ingenuamente. Mas afinal, objetou Tiago, filho de Alfeu, em voz alta. Onde está Deus que não conjura semelhante perigo? Jesus se mantivera em silêncio entre as primeiras interrogativas. Ergueu o olhar para o filho de Cleófas e advertiu Tiago, faz-lhe calar a voz de tua pouca confiança na sabedoria que nos rege os destinos. Uma das maiores virtudes do discípulo do Evangelho é a de estar sempre pronto ao chamado da providência divina. Não importa aonde e como seja o testemunho de nossa fé. O essencial é revelarmos a nossa união com Deus em todas as circunstâncias. É indispensável não esquecer a nossa condição de servos de Deus para bem lhe atendermos ao chamado nas horas de tranquilidade e de sofrimento. Então, neste parágrafo, esta fala de Jesus, nós podemos lembrar de nós aqui. Alguns de nós ficam esperando alguma coisa muito grandiosa para que nós possamos representar Jesus aqui na terra. E muitas vezes nós somos chamados nas coisas pequeninas, nas divergências familiares, nas divergências onde nós trabalhamos, até mesmo lá dentro da casa espírita onde nós atuamos, nós encontramos divergência. Mas se nós estivermos realmente ligados com a proposta séria de ser um discípulo, ser um aluno de Jesus, nós vamos achar o olhar, o comportamento e até mesmo a nossa postura adequada para aquela situação em que vamos vivenciar. Se isso for verdadeiro em nós, assim como os discípulos, nós também. Somos imperfeitos, temos muitas falhas, as nossas crenças, né? Como ele fala aqui de... Ele fala de Judas, né? Que ainda ele tinha aquela crença no materialismo e ele não fugia daquela crença. Então, ele chama a atenção de Tiago, mas na realidade ele está chamando a atenção de todos nós, né? Vamos lá, seja fiel. Mas, sabendo que nós, como alunos, nós temos que pegar a lição e fazer o nosso melhor. Mas vamos lá, tem muito achismo, vamos voltar à lição. A esse tempo, havendo se calado novamente o Messias, João interveio, perguntando, Senhor, compreendo a nossa exortação, a vossa exortação e rogo ao Pai a necessária fortaleza de ânimo. Mas, por que motivo será justamente um dos nossos discípulos o traidor de vossa causa? Já nos ensinastes que, para se eliminar do mundo os escândalos, outros escândalos se tornam necessários. Contudo, ainda não pude atinar com razão de um possível traidor em nosso próprio colégio de edificação e de amizade. Jesus pousou no interlocutor os olhos serenos e acentuou. Em verdade, cumpre-se afirmar que não será possível dizer-vos tudo agora. Entretanto, mais tarde, enviarei o Consolador, que vos esclarecerá em meu nome, como agora vos falo, em nome de meu Pai. Olha aí, ele já falando para nós do que viria o Consolador Prometido, que é a doutrina dos Espíritos, que faz com que nós voltemos o nosso olhar para nós, prestarmos atenção na nossa reforma íntima. Como ouvi um dia desses, uma palestra do doutor Décio Iandoli Jr., ele dizendo que nós temos que, antes de nos preocuparmos, é lógico que nós temos que nos preocuparmos, sim, com as doenças do corpo físico, com o vírus, com o coronavírus, temos que nos preocuparmos, mas a maior preocupação de nós, como Espírito, é de nós sermos hoje melhor que ontem, mas termos ciência, né? Focarmos na nossa melhoria enquanto Espírito. Reconhecer as nossas falhas. Eu reconheço esta ou aquela falha em mim, eu, Espírito, né? Reconhece, admite, aceita e quando ocorrer uma nova oportunidade, fazer melhor. No primeiro momento, o melhor é calar, né? Porque quando a gente cala, a gente tem a oportunidade de ouvir. E quem ouve sempre faz melhor. Então, voltando na lição. E detendo-se um pouco a refletir, continuou para o discípulo em particular. Ouve, João, os desígnios de Deus, se são insondáveis, também são invariavelmente justos e sábios. O escândalo desbrochará em nosso próprio círculo bem amado, mas servirá de lição a todos aqueles que vierem depois dos nossos passos, no divino serviço do Evangelho. Eles compreenderão que, para atingirem a porta estreita da renúncia redentora, hão de encontrar, muitas vezes, o abandono, a ingratidão, o desentendimento dos seres mais queridos. Isto revelará a necessidade de cada qual afirmar-se no seu caminho para Deus, por mais espinhoso e sombria que ele seja. O apóstolo impressionara-se vivamente com as derradeiras palavras do mestre e passou a meditar sobre os seus ensinos. Então, nós, novamente, os parladores, os tagarelas, acabamos falando antes de lermos. Aí, ele está dizendo, foi, a gente comentou antes, mas está aqui na lição, tá? Que nós temos que ter calma. E quando chegar o momento apropriado, nós vamos saber qual vai ser a melhor maneira de nós nos conduzirmos. As sensações de estranheza perduravam em toda a assembleia. Jesus levantou-se e, oferecendo a cada companheiro um pedaço de pão, exclamou, Tomai e comi, este é meu corpo. E, em seguida, servindo a todos de uma pequena bilha, divino acrescentou, Bebei, porque este é meu sangue. Dentro do Novo Testamento, a confirmação, as verdades de Deus. Os discípulos lhe acolheram a suave recomendação, naturalmente compreendidos. E Simão Pedro, sem dissimular a sua incompreensão do símbolo, interrogou, e te interrogou. Mestre, que venha a ser isso? Amados, disse Jesus com emoção. Está muito próximo o nosso último instante de trabalho, em conjunto, e quero reiterar-vos as minhas recomendações de amor, feita desde o primeiro dia do apostolado. Este pão significa o do banquete do Evangelho. Esse vinho é o sinal do espírito renovador de meus ensinamentos. constituirão o símbolo da nossa comunhão perene, no sagrado idealismo do amor, com que operaremos no mundo até o último dia. Todos os que partilharem conosco, através do tempo, deste pão eterno e deste vinho sagrado da alma, terão o espírito fecundado pela luz gloriosa do reino de Deus, que representa o objetivo santo de nossos destinos. Ponderando a intensidade do esforço a ser empregado e aludido às multidões espirituais que se conservavam sob a sua amorosa direção, fora dos círculos da carne, nas esferas mais próximas da terra, o Cristo acrescentou. Imenso é o trabalho da redenção, mesmo porque tem outras ovelhas que não são deste aprisco, mas o reino nos espera com sua eternidade luminosa. Altamente tocados pelas suas exortações solenes, porém maravilhados ainda, mas com as promessas daquele reinado venturoso e sem fim, que ainda não podiam compreender claramente, a maioria dos discípulos começou a discutir as aspirações e conquista do futuro. Enquanto Jesus se entretia com João, em observações afetuosas, os filhos de Alfeu examinavam com Tiago as possíveis realizações dos tempos vindouros, antecipando opiniões sobre qual dos companheiros podia ser o maior de todos, quando chegasse o reino com suas inauditas gloriosidades. Felipe afirmava a Simão Pedro que depois do triunfo todos deveriam entrar em Jerusalém para revelar aos doutores e aos ricos da cidade a sua superioridade espiritual. Levi dirigia-se a Tomé e lhe fazia sentir que, verificada a vitória, se lhes constituía uma obrigação à marcha para o templo ilustre, onde exibiria os seus poderes supremos. Tadeu esclarecia que, em seu intento, era dominar os mais fortes e impenitentes do mundo para que aceitassem de qualquer modo a lição de Jesus. O mestre interrompera as suas palavras, interrompera a sua palestra íntima com João e os observava. As discussões iam acirradas. As palavras, maior de todos, soavam insistentemente aos seus ouvidos. Parecia que os componentes do sagrado colégio estavam na véspera da divisão de uma conquista material e, como os triunfadores do mundo, cada qual desejava a maior parte da presa. Com exceção de Judas, que se fechava num silêncio sombrio, quase todos os discípulos com veemência sentiam-lhe as incompreensões. O mestre pareceu contemplá-los com entristecida piedade. Nesse instante, os apóstolos observavam que ele se erguia com espanto de todos. despiu a túnica singela e singiu-se com uma toalha em torno dos rins, a modo dos escravos mais íntimos, a serviço de seus senhores. e como se fossem indispensáveis as palavras, naquela hora decisiva de exemplificação, tomou de um vaso de água perfumada e ajoelhou-se e começou a lavar os pés dos discípulos ante o protesto geral em face daquele ato de suprema humildade. Jesus repetiu o seu imorredouro ensinamento. Vós me chamais mestre e senhor e dizeis bem, porque eu o sou. Se eu, senhor e mestre, vos lavo os pés, deveis igualmente lavar os pés uns dos outros no caminho da vida, porque no reino do bem e da verdade, o maior será sempre aquele que se fez sinceramente o menor de todos. Ah, meus queridos, como é gratificante nós termos esta oportunidade de aprender com esses espíritos de luz Humberto de Campos, Francisco Cândido Xavier, Antônio de Oliveira, as lições do nosso senhor Jesus Cristo, nosso mestre, nosso irmão. nós calarmos o nosso orgulho, calarmos a nossa vaidade, engolir os nossos preconceitos diante da vida e realmente sermos um discípulo, um aluno do mestre. É muito difícil, mas não é impossível haja visto os discípulos como eles agiam. É diferente de nós? assim que nós nos afastamos do amparo e da proteção do nosso anjo guardião, do mentor amigo, do mentor responsável pela casa espírita, da proteção e o amparo do nosso senhor Jesus Cristo e de Maria Santíssima, a gente enlouquece, a gente fica cego, a gente grita reclamando os nossos direitos, reclamando, reclamando e dizendo que é injusto, é injusto. Onde está a injustiça? Se Deus é nosso pai e o nosso criador e ele nos coloca sempre no lugar aonde nós temos a melhor oportunidade de aprendizado. Nós estamos no lugar certo, no grupo familiar que nos acolhe mais apropriado para aprendermos enquanto espíritos que somos se nós não tivesse nada para aprender com esse grupo familiar, nós não estaríamos aqui. Deus não tinha nos colocado neste lugar. Se esse grupo da casa espírita que pertencemos não fosse um aprendizado para nós como alunos que somos, nós não pertenciamos a esta casa. nós não saberíamos nem o endereço. A casa onde eu moro, os meus vizinhos, os meus amigos, o lugar onde eu trabalho, os meus companheiros de trabalho são esses, são esses que vão ensinar-nos a ser hoje melhor que ontem. Ó, Senhor, como nós te agradecemos, como nós te agradecemos por esta bendita oportunidade. Esse estado de gratidão que nos encontramos, nós vamos vibrar, vibrações de amor e carinho a todas as criaturas que se encontram doentes, quer seja do corpo ou do espírito, vibremos. Pelos espíritos que estão reencarnados com tarefas definidas, pelos trabalhadores do bem, vamos vibrar pela implantação do evangelho em todos os lares, vibremos. Pelas casas de oração, por todas as casas de oração, seja qual for a denominação, que elas possam continuar cumprindo o seu papel, que é ser uma sala de aula para o nosso aprendizado. Vamos vibrar, vibrações de amor e carinho pela mãe natureza, por todos os reinos da natureza, os minerais, os vegetais, aos animais e a nós, os hominais, vibremos por esta casa de oração que nos dá esta oportunidade de trabalho para que ela possa continuar exercendo este papel de nos dar acolhimento e abrigo. Senhor Jesus, nós te pedimos, desperta em cada um de nós coragem, força, mas também perseverança, para que nós possamos continuar a nossa caminhada em sua direção. abençoe Senhor o nosso esforço, abençoe o nosso trabalho, que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos.